Boa noite a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria apresentada no projeto de lei 11.728 de 2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que autoriza fechamento de ruas, sem saídas, vilas, lotamentos nas condições que especifica. Queria já estar comigo à mesa o autor da proposta, o vereador Paulo Sérgio Martins, que conosco também, o vereador Márcio Cabelereiro, Paulo Malerba, o vereador Tico. O segmento da audiência, o autor terá 20 minutos para expor o seu projeto. E durante a apresentação, gostaria que os senhores, senhoras que quiserem fazer uso da palavra, que se inscrevam com os nossos funcionários que estão aí, o Pedro, que está lá em cima, a Rosana e a Ana Carolina. Cadê a Ana Carolina? Então, Pedro e a Rosana. Enquanto que o vereador expõe esses 20 minutos, quem quiser fazer uso da palavra, vocês já vão se inscrevendo. Então, já passo a palavra ao autor do projeto, o vereador e delegado Paulo Sérgio Martins, que faça uso da palavra por até 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, trata-se da audiência pública para analisar o nosso projeto de lei 11.728, de minha autoria, que autoriza fechamento de ruas sem saída, vilas e loteamentos nas condições que especificam. Primeiramente, eu vou explicar o que seria e quais são os itens desse projeto, para depois nós passarmos a uma discussão mais pormenorizada. É autorizado o fechamento total ou parcial a critério da administração de ruas sem saída, vilas, loteamentos, desde que registrados e situados em zona classificada como predominantemente residencial, unifamiliar, com acesso controlado de veículos e de pessoas não domiciliadas no local. Então, nós temos aqui os primeiros requisitos, quais os locais que podem ser realmente fechados. Artigo 2º. O pedido para fechamento será formulado por, no mínimo, 50%, mais um dos proprietários dos imóveis existentes na área, a ser formalizado através de requerimento que será acompanhado de planta, na qual constam as divisas da área, as vias existentes e os locais a serem fechados. Inciso 2º. Relação pormenorizada e quantitativa dos imóveis existentes. Inciso 3º. Identificação de cada um dos requerentes com os respectivos números de ARG e CPF, bem como o número de inscrição imobiliária municipal do imóvel respectivo. Inciso 4º. Prova de constituição legal da entidade representativa dos proprietários da área, que responderá pelas despesas com a instalação e manutenção dos elementos da respectiva área. Parágrafo único. O requerimento também poderá ser formulado pela Associação de Moradores, regularmente constituída, caso em que, além de observar o disposto no inciso 1 e 4 do caput deste artigo, será acompanhado de cópia autenticada da ata da Assembleia que deliberou sobre o fechamento, desde que é comprovada a convocação de 50% mais um dos proprietários da área abrangida pela Associação, atendidas as identificações exigidas no inciso 3 do caput deste artigo. O fechamento das divisas da área será feito com cerca-viva, muro de alvenaria ou alambrado em tela, com altura máxima de 4 metros, desde que, e aí vem uma... falaremos mais polêmicamente depois. Não ocorra prejuízo para as redes de energia elétrica, de iluminação pública e de telefonia por ventura existentes. Não obstrua o fluxo normal de veículos na malha viária existente, além do necessário para atendimento no artigo 5. Depois a gente vai ler o artigo 5º. O leito das ruas ficará livre de quaisquer obstáculos de efeito permanente, autorizado a conter apenas portaria, portão, cancela, corrente ou similares em sua extensão, que permitam o trânsito de veículos e, obrigatoriamente, acesso diferenciado para pedestres. Parágrafo único. As áreas institucionais e verdes situadas nas áreas referidas no artigo 1º não poderão sofrer alterações em sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos. O acesso de pedestres ou condutores de veículos não residentes na área fechada é garantido mediante a identificação ou cadastramento, vedado qualquer restrição a esse acesso. As áreas referidas no artigo 1º, que já se encontrem nas situações previstas por essa lei, adaptar-se-ão aos dispositivos dessa lei, sob pena de remoção do respectivo fechamento até sua completa regularização. Artigo 7º. O Executivo regulamentará essa lei. Qual a finalidade do presente projeto de lei e da presente audiência? Nós temos o princípio básico de ir e vir, é um princípio constitucional. Porém, também nós temos o princípio constitucional básico da segurança. São bairros onde a sua localização física, geográfica, não atrapalhe nenhum outro bairro com esse fechamento. Então, são bairros específicos, são bairros nitidamente residenciais e unifamiliares, ou seja, casas. Então, são bairros onde existem casas, com moradores. E o que se questiona mais nesse projeto? Por isso que a gente tem essa audiência pública. O que é uma audiência pública? É onde a gente espera ver quem é a favor e quem é contra, para moldar esta lei aqui. Então, hoje nós teremos a oitiva das pessoas que estão a favor, eventualmente de pessoas que são contra, dos vereadores, para que possamos moldar essa lei. Nós tivemos só uma crítica no tocante a um bairro atrás, eu não sei, tem alguém daqui? O bairro atrás do Novo Mundo? Então, ô louco, esse bairro não será prejudicado, tá? Flaviar o divã, hein? Esse bairro não será prejudicado. Até seria uma ignorância, um suicídio político, como alguns cometem às vezes, deixar a não passagem para os senhores. Agora, se houver uma... Aí os senhores que têm que se organizar com o pessoal. Tem alguém do Novo Mundo aqui? Se organizar com o pessoal do Novo Mundo para fazer aquele bolsão com a passagem dos senhores. Mas, se for prejudicar os senhores, como eu falei no Face com algumas pessoas, quem é o Fernando que falou comigo? De lá do bairro. Se houver prejuízo, lá não será feito. Até porque existe por parte da administração, do executivo local, o fato de dar o sim ou não. Então, podem ficar tranquilos. Não haverá... Eu, no meu ponto de vista, eu acho que deveriam se unir os dois bairros e essa passagem permanecer e vocês ficariam também seguros até pela entrada lá do Gramadão. Então, fiquem sossegados. Prometi isso e vou cumprir. Se houver qualquer óbice para que os senhores passem por lá, e lá o caminho é mais fácil, é melhor, é mais tranquilo, não será feito naquele bairro. Agora, o que eu aconselho, como delegado de polícia, é que se crie um bolsão com os dois bairros. Mas vocês que decidirão sobre isso daí. Tá bom? Então, fiquem absolutamente tranquilos. Não é nosso interesse. Nosso interesse, inclusive o de vocês, é mais fácil de segmentar. Só que vocês têm que passar pelo Novo Mundo. Não dá para fazer uma parada ali. Aliás, o Novo Mundo, ele nem poderia ser fechado. Mas, através disso, para garantia do Novo Mundo e dos senhores, haveria a identificação de quem não morasse no bairro. Certo? Então, tenho certeza absoluta que não haverá esse problema. No ponto de vista meu, profissional, como delegado de polícia, um bolsão só, com dois bairros, com acesso livre para os senhores. Para que os senhores se protejam lá pelo lado do fundo. E até para inibir a passagem de quem vem pelo gramadão. Porque aí poderia, com esse bolsão, poderia ser fechado do lado de lá. Aí é a critério dos senhores. Tenho certeza que nós não vamos prejudicar em nada. O que aconteceu aqui? Em 2009, nós começamos a visão do Jardim Ana Maria, que foi, entre aspas, um projeto piloto, sem uma legislação específica. Antigamente, era ilegal e era inconstitucional se fazer isso. Hoje, o Tribunal de Justiça considera legal e constitucional o fechamento de bairros. Então, nós temos em Carapicuíba, Valinhos, Vinhedo, diversas cidades onde existe fechamento de ruas sem saídas, de bairros que estão geograficamente, entre aspas, isolados, para não se permitir tanta penetração de pessoas. Para se restringir realmente o ir e vir, se a pessoa mora no bairro X e o bairro Y é lá, falar sobre o ir e vir é complicado. Eu tive a assessoria de um amigo meu, que falou que o direito de segurança, já falei, os dois são constitucionais. Então, tem que prevalecer a segurança. Ou os senhores preferem o ir e vir de pessoas que não são do bairro e nem se sabe por que estão lá. Então, nossa visão policial é em termos de segurança, mas com todos esses requisitos, desde que todos esses requisitos sejam satisfeitos. Não se preocupem. Eu achei que foi um movimento bom do bairro, até para me alertar. Eu nem tinha caído minha ficha. Mas aí depois a gente conversa sobre isso daí. se vocês quiserem um pouquinho mais de segurança lá no fundo, e ali começou a lastrar, porque você tem a saída para o gramadão, tem saída para o retiro, e tem alguns pontos meio complicados lá atrás, unam-se num bolsão com dois bairros, com passagem livre para os senhores. Aí vocês é que decidem. Mas não haverá prejuízo. O direito de ir e vir, ele não é aberto, porque a Constituição fala direito de ir, vir e permanecer. Na Câmara aqui, só entra se for identificado, é um local público, é? Mas tem que ser identificado. Lá é um local público também, mas os senhores moram lá. O Jardim Ana Maria, estava falando, caiu praticamente a zero. Foi um projeto piloto lá atrás, com o que nós chamamos de operação urbana consorciada. Então, a prefeitura vai ver se o local é adequado, as associações moradores, ou os próprios moradores, 50% mais um, verão se compensa, vão se consultar os vizinhos. Pode ter vizinho que não queira. Então, tem essa série de requisitos que têm que ser cumpridos. Fora isso, hoje, o Tribunal de Justiça já julgou legal essa lei, então não adianta se fazer falar sobre a ilegalidade dessa lei, porque não cola. Nós temos o projeto piloto que será lançado, o Fernando do Candiotto está aí, não é? O Fernando está aí, é um projeto que, a dona Marisa também, é um projeto que nós estamos desde 2009 e 2010 vendo, não é, Fernando? A dona Marisa, eu falei com ela hoje, e lá será um bairro piloto da projeção desse tipo de projeto. Eu acho que fica difícil a pessoa de um bairro X, ou pessoas que não vivem naquele bairro, e é um bairro que hoje, como a senhora mesmo falou, é o Pulmão, não é? É um dos pequenos pulmões de Jundiaí com área verde, pessoas de outros lugares, falando sobre o direito de ir e vir, interferindo no direito de segurança de vocês. Então, no meu ponto de vista, como delegado de polícia, esse direito de segurança se sobrepõe. O bairro, a Daniela não está por aí, não é? A Daniela da Câmara. O Lomona, que está representando aqui, da Escola de Governo, representando a prefeitura local. A Daniela, já estive conversando com ela. Já existe esse projeto piloto, já tem até um desenho disso daí, ela tem falado com vocês, já tem sido muito co-partícipe da gente, muito companheira da gente nesse sentido. Então, lá ocorrerá. Aí os outros bairros poderão ver como é que acontecerá no bairro Jardim Brasil, que já são seis anos que a gente está brigando e até hoje nada. Tenham certeza, senhores, o direito de ir e vir, e aqui se fala que a passagem de pedestres é livre, não tem problema, agora a circulação viária, normalmente a gente faz, acho que eles chamam de binário, não é? Uma rua entra, outra rua sai, vocês ficam muito mais tranquilos. Inclusive os senhores que estão... Como é que chama o bairro lá, que eu não consegui o nome? Alto. A todos atrás. Então, esses quatro bairros, desde que, em consonância, se os quatro bairros não autorizarem, o Jardim Novo Mundo dificilmente terá. Então, os senhores não serão predicados. Mas vou repetir, no meu ponto de vista, reúnam-se os cinco bairros e façam isso. O que é mais fácil? Vamos pensar em termos de segurança, tá? Pela praticidade que a gente tem nessa... Se o bairro, ele está fechado, não tem nada, fisicamente, geograficamente, ele não tem passagem para lugar nenhum. Como seria o bolsão dos cinco bairros de vocês, tá? A entrada do Gramadão por aqui e a entrada por aqui, pelo Jardim Novo Mundo. É muito mais fácil que a polícia proteja uma área fechada do que essa área totalmente aberta, onde a polícia tem que penetrar e ficar circulando por entre as ruas. Por isso que eu penso nesse sentido de vocês, dos cinco bairros, se conversarem. Cria-se. Aí o pessoal já fala em feudo, em não sei o que lá, né? É um projeto elitista. Não, pode ser em qualquer bairro. Inclusive, em alguns núcleos de submoradia, nós gostaríamos que fosse fechado, porque 99% das pessoas que moram lá são trabalhadoras. E o que entra de neguinho para ir pegar na biqueira é que atrapalha aquele bairro. Então, não tem elitismo, não existe faixa salarial e outra. O bairro que os senhores moram, os senhores pagam impostos, os senhores têm direito a certas regalias que outras pessoas podem ter. Não caiu dinheiro do céu aqui para ninguém. Então, os senhores têm direito a serem respaldados. O Jardim Ana Maria foi um projeto que deu sucesso, 100%, pelo menos eu não tenho mais ouvido queixas de furtos lá. O Jardim Brasil será o segundo, até por já estar com a operação consorciada em andamento. Hoje, com o embasamento da nossa legislação, eventualmente passaremos ao senhor, se por acaso os senhores quiserem, e outros bairros que queiram falar. Nós tivemos um amigo, sem citar o nome por questões de ética, mora numa rua sem saída. Eu vou até citar, porque lá tem bastante gente morando, é a Rua São Pedro, na Ponto São João. A Rua São Pedro é uma rua sem saída, onde tem algumas transversais, mas tem um trecho que no final é um escadão, onde se sobe para a biqueira. Gente, vamos ser sinceros, não dá, né? O direito de ir e vir aí tem que ser limitadíssimo, não apenas limitado. Então, a gente é capaz de ter algum esperto que fale, mas o cara tem direito de subir na biqueira e comprar um pino de cocaína, ou farinha, ou maconha. Então, vamos com calma, vamos analisar também, né? Vamos pôr o pezinho no chão, não vamos viajar para a Marte e vamos ver o que está acontecendo aqui. Aquela Ponto São João, está um lixo lá. Ali está complicadíssimo, ali tem que ser revisto todo o projeto. Principalmente nessa Rua São Pedro, onde o único acesso de passagem são pessoas que passam, estou até fazendo flagrante na delegacia agora, de uma pessoa que está furtando o cano para vender na vila parecida, onde tem um desmanche. Então, esse direito de ir e vir tem que ser muito bem pensado, no sentido de se bater tanta palma para isso, de se asseverar, que tem que ser assim. Não. O direito à segurança, o direito à propriedade, o direito à liberdade, o direito à tranquilidade dos senhores, ele se sobrepõe muito mais ao direito de ir e vir de uma ou duas pessoas, de um bairro que não tem nada a ver com aquilo. Isso é bonito, sim, na Suécia, na Suíça, nos países baixos, no Dinamarca. E é legal, porque o índice de criminalidade é zero. Então, tudo bem. Então, vamos pôr o pé no chão, vamos raciocinar com frieza, com tranquilidade e com simpatia. O básico disso aqui, o projeto é legal, o projeto é constitucional, será levado adiante, se não for ferir ninguém ali. Se não houver, eu me predisponho com isso daí, porque a gente foi lá e tem amigos por lá e vocês vieram de uma forma muito tranquila. Hoje, o pessoal viu? Você vai ser bombardeado lá. Não sei por quê. Então, foi explicado, conversei bastante no Face, eu não lembro quem falou comigo no Face, senhores não serão prejudicados, podem ficar tranquilos. Vou falar a quarta vez. Se unam, porque fica muito mais fácil para a gente, como polícia, proteger aquela área, fazer aquele bolsão, do que deixar aberto para muita circulação. Basicamente, senhor presidente, é isso. Não preciso usar meus 20 minutos. Só dizer que nós queremos, nós teremos abertura agora para a palavra dos senhores. Falem, critiquem, porque isso aqui, essa audiência pública, é justamente para adequar a realidade dos senhores. Então, tem coisa que, assim não dá, vamos mudar. Eu, particularmente, acho que 50% mais um é pouco. Eu acho que a gente tem que aumentar a porcentagem de moradores que dêem o aval, para a gente ficar muito mais seguro no que vai falar. E outras ideias que advirem dos senhores, para que nós possamos mexer na lei e possamos falar sobre ela, possamos discutir, porém, possamos colocá-la em prática. Jundiaí, hoje, a nível de segurança, é uma cidade controlada, mas se você soltar a rédea um pouquinho, ela já se vai. Então, temos que olhar com isso. Mas só porque você é delegado, não é porque a gente é delegado, é porque a gente vê o que está acontecendo no bairro. A gente vê o sofrimento das pessoas que sofreram furto, roubo, do bairro dos senhores. Alguém já foi furtado em casa ou não? Duas vezes? Então, entende por que a gente quer limitar a entrada? Foi algum vizinho? Eu acho que não. É gente que tem o direito de ir e vir e furtar. Então, vamos com calma com essa balela aí. Pô, essa manhã, 39 anos de polícia, 25 de Jundiaí, graças a Deus, e 30 de formado em direito. Então, a gente tem noção do que está falando e não precisa vir ninguém de Marte aqui contar historinha, falando, não, não é bem assim, porque a Constituição brasileira, isso é falácia, gente. Eu tenho que preocupar com a segurança dos senhores. Não estou preocupado com o direito de ir e vir de um malandro que eventualmente entra no bairro dos senhores, furta, e é pouco. porém, pode estuprar, pode roubar, pode acontecer um latrocínio que eu roubo depois da morte. Isso me preocupa. O direito de ir e vir, no meu ponto de vista, para as pessoas que estão bem distantes, meu, quer passear? No parque da cidade. O que você vai alegar? Eu vou passear no Jardim Brasil. Pô, vai na 9 de julho, cara. Então, esse direito de ir e vir me irrita às vezes, pela experiência profissional que eu tenho. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Diferente do ir e vir dos senhores que necessitam dessa passagem e são moradores de lá. Agora, quem aqui gostaria que o ir e vir fosse de pessoas abertamente, tivesse um campinho de futebol, fosse bater uma bola e fumar maconha? É assim que está hoje, gente. É essa a minha preocupação. O entorpecente é o câncer da sociedade e da gente hoje. E esse maldito entorpecente, principalmente o crack, está levando a nossa juventude para a beira do abismo. Está levando a nossa juventude a cometer furtos, roubos, latrocínios, sequestros, etc. Então, essa é a minha preocupação. Eu olho segurança. Se eu quisesse olhar ir e vir, liberdade, e o cara pode ir lá, porque tem uma pracinha lá no fundo, ele fica mais seguro para fumar maconha, os carros lá para namorar e eventualmente fazerem sexo dentro do carro. e acontece muito nesses bairros que estão segregados, no bom sentido, que dá para fazer esse bolsão, a minha preocupação é justamente essa, a segurança dos senhores. Eu não tive nenhum outro problema e foi muito bem lançado pelo bairro de vocês desse problema. Eu não tinha notado isso. Repito pela quinta vez, não haverá problema, porque nosso interesse não é prejudicar. se houver alguma emenda que os senhores queiram fazer para facilitar essa entrada ou não, eu acho que não precisa, porque daria para se conversar e eu me predisponho a fazer esse meio de campo. Mas se eu fosse os senhores, eu reuniria esses cinco bairros, deixaria a passagem livre e fecharia a entrada para o Gramadão. Como tem gente que vem por lá e é morador, seja bem-vindo, que seja visita, seja bem-vindo. Se não for um indivíduo aceitável, não será bem-vindo. E esse tipo de situação física do bairro, ele favorece a nossa proteção para os senhores. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, obrigado pela explanação e aguardamos orientações. Obrigado. Queria também registrar a presença dos vereadores Rafael Antonucci, vereadora Marilena Negra, vereador Gércio Sartori, vereador Gustavo Martinelli, vereador Leandro Palmarini, vereador Valdeci, Vilar Matheus. Também agradecer a presença do secretário de Lações Institucionais, Lirácio Tarini Júnior. Também conosco Marcelo Lomônico, presidente da Escola de Governo e Gestão, o engenheiro Luiz Antônio Pelegrini Bandini, presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor, também representantes da Proemp, Maurício Rapa e Carlos Eduardo Quadrati, e também conosco Roberto Feliposa, presidente do Conselho Barão de Júnior. Obrigado pela presença. Aqui conosco também, vereador, chegando o pastor de Lei Gonçalves. Os inscritos, passamos aos inscritos do plenário e após abriremos para os vereadores. Peço para que o vereador Paulo Sérgio assuma a condução dos trabalhos e já chamar para que venha fazer o uso da palavra a munícipe Fabiana Renó Cordeiro. Por gentileza, fazer o uso da palavra aqui no púlpito. segundo dia, o Silvio Duarte, se quiser já se aproximar para depois ocupar a tribuna. Pois não, Fabiana? Boa noite a todos. Eu moro no condomínio Parque Quinta da Boa Vista, que fica no fundo do Novo Mundo. O nosso interesse hoje aqui era conhecer do que se tratava o projeto, porque, até então, a gente só ouviu um comentário de que fecharia-se os acessos. Então, acho que, com a explanação do senhor, ficou claro que há um projeto maior, que nós estamos falando de uma lei regulamentar do município de Jundiaí, e que, pela característica do nosso condomínio, ela não vai se aplicar diretamente, não vai ter uma aplicação direta. Exige um pouco mais de estudo para essa sugestão de trazer os outros bairros foi muito interessante para a gente pensar e ver como poder aplicar. Então, acho que já ficou claro para mim e para a outra moradora do Parque Quinto da Boa Vista de que, nesse momento, o nosso direito de ir e vir como cidadão de bem está garantido e que, se houver alguma coisa que nós pudermos fazer para melhorar na questão de segurança, estamos dispostos a negociar e conversar. Agradeço ao vereador. Obrigado. Obrigado, Fabiana, e obrigado por vocês terem entendido que não vai prejudicar nenhum dos bairros adjacentes ao Jardim Novo Mundo. O Silvio, Silvio Duarte. Opa, desculpa. Silvio. Boa noite a todos. Eu sou morador também lá do Quinta da Boa Vista e, urbanisticamente, é um desastre esse tipo de projeto. Eu vou aproveitar aqui, acabou saindo a página aqui da web, caiu. Está certo? mas hoje acabou saindo no STJ que as associações elas estão e é vinculante as associações de bairro, elas estão proibidas de estar cobrando para quem não se filie. Então, a questão da associação, 50% mais um da associação, se tiver dois moradores no bairro, está certo? e 98 moradores que não sejam associados, eles vão poder decidir pelo fechamento, se um e meio decidir por fechar o bairro, eles vão poder decidir por fechar esse bairro e cercear a passagem de qualquer morador. A gente, eu acho que a gente tem que perder essa mania aqui no Brasil de querer privatizar ou semi-privatizar bens públicos, está certo? A segurança, com todo respeito, a experiência do senhor e tudo mais, a segurança, assim, urbanisticamente, a gente vê as teorias, elas são bastante contrárias, o fechamento é justamente o oposto, é a vida que acontece na rua do cidadão de bem que garante a segurança de todo mundo. isso está bastante exposto por Jane Jacobs de 1950 e tem sido aplicado em vários lugares do mundo. Se a gente pegar e verificar como é feito na Suíça um empreendimento, a gente vê o grau de sensibilidade para a unidade de venciança, que é uma coisa extremamente importante. Se for construir um prédio lá na Suíça, você tem que pegar e colocar um gabarito e uma bandeira branca e durante 30 dias, qualquer morador do entorno, qualquer cidadão, pode pegar e impugnar e questionar esse empreendimento. Ou seja, se ele estiver cerceando a visão de um patrimônio histórico, do tipo aqui, pegando uma analogia, a Serra do Japi, isso pode ser considerado e é levado para dentro da prefeitura para que sejam discutidas essas coisas. Então, eu acho que é um retrocesso para a nossa cidade. A segurança, ela é feita justamente pela vivacidade que a rua tem dos cidadãos de bens, os usos múltiplos que a cidade confere. Além disso, eu vou pegar o exemplo do Jardim Novo Mundo, no qual o muro cerceia a entrada de pessoas de bem para jogar um futebol. Então, aquele muro é irregular. A gente tem que derrubar o muro, não é subir mais muros. Então, essa questão é extremamente complexa. Eu acho que, além de tudo isso, ela é inconstitucional. Eu não me sinto nada confortável de querer ir passear dentro de uma praça pública, dentro da malota, e ser cerceada a minha presença se eu não me identificar e não falar para onde eu vou. Está certo? Então, e vejo isso com as minhas filhas e com tudo mais e dentro de um condomínio, de um condomínio, não é condomínio, é um loteamento da praia e eu me posicionei contrariamente a esse tipo de atitude. Está certo? Então, eu acho que é um retrocesso. Nós temos que pensar muito bem que tipo de sociedade a gente quer. a gente tem que ver exatamente para onde que nós temos que caminhar. Essas soluções simplórias de falar olha, nós vamos resolver o problema da segurança murando, a gente sabe que não é. Fui assaltado no meu escritório, é uma rua pública, sem saída, está certo? e o guardinha, eu tenho as imagens, o guardinha passou, o guardinha de rua, está certo? E tem a imagem do meliante se escondendo do guardinha e isso não adiantou nada. Então, é pensar um pouco maior, é pensar na sociedade. Eu acho que qualquer indivíduo que se sentir obstruído poderia estar questionando esse fechamento. Vou pegar exatamente o Jardim Brasil, eu não vi o projeto nem nada, mas passo por ali todo dia, exatamente ao meio dia e meia, quando estou voltando para minha casa. Se me sentiria extremamente rejeitado pela cidade por conta disso. Então, a minha posição é extremamente contrária. Muito obrigado e boa noite. Dona Marisa Mota Fleury Charmilot, presidente da SAB Jardim Brasil. Dona Marisa. Próximo, o senhor Antônio Zéber Filho. Vereador Paulo Sérgio, demais vereadores e senhores e senhores presentes. Nós estamos na presidência da SAB Jardim Brasil há dois anos apenas, mas eu sou a moradora mais antiga de lá, há 43 anos, e a gente escolheu morar lá, que era uma chácara, a chácara do rei das roupas feitas. Quem é mais antigo aqui sabe, é o senhor Benjamin Herman, e aquilo lá era uma chácara, um local preservado. Muitos de vocês devem ter brincado naqueles parques que tinham lá, inclusive Daniela, ela tem uma grata lembrança, porque ela morava na Henrique André, e ela brincaria lá. Então, ela é a nossa parceira nesse pedido para nós preservarmos aquele bairro. Por quê? Porque, se vocês olharem de qualquer ponto da 9 de julho ou mesmo a gente lá de cima da prefeitura, olha para a cidade, aonde vocês veem verde na cidade de Jundiaí, aqui dentro. Eu nasci em Poços de Caldas no meio de plantas, árvores, só verde. Quando eu mudei para cá em 62, eu me sentia assim, desamparada, não tinha verde. O único verde que tinha era o fórum ali. E assim mesmo, muito mal conservado, que a partir do Amaíra Zomignano, ele veio melhorando a praça do fórum, que antigamente era a cadeia. Se vocês se lembram, eu sou velha, me lembro dessas coisas. Então, o que vocês observam? O Jardim Brasil ainda conserva o seu verde, as suas árvores. Nós temos periquito, papagaio, passarinho, nós temos uma vegetação maravilhosa. Lá da prefeitura, olhando para baixo, da 9 de julho, olhando para cima, vocês veem aquele bolsão de verde, que é o único pulmãozinho de verde que Jundiaí ainda tem aqui no centro. Então, a nossa luta é para preservar isso aí. Não é para cercear direito de ninguém de ir e vir, mas nós somos em 190 moradias que temos direito, somos zona residencial 1, portanto, não poderia ter nem comércio, nem outras coisas. E nós fomos, assim, assustados com as obras do entorno que não tiveram estudo de impacto de vizinhança. Por exemplo, o edifício Golden Office, tem alguém aqui do edifício Golden Office? Aquele prédio era um lugar maravilhoso, todo arborizado, que era a casa dos dos Rapa. Era um lugar maravilhoso. De repente, acabaram-se as árvores, não sei como, que a gente não pode tirar uma árvore, lá eles tiraram, e era para ser um prédio residencial. Um prédio residencial naquele local teria cada um suas quatro vagas de garagem, logicamente, as pessoas não iriam entrar dentro do bairro, que ele não é no bairro, ele é na Henrique Andrés, para lá. Mas, no meio do caminho, ele se transformou, sem a gente saber, em comercial. E aí, vai ter um shopping, vai ter vários empreendimentos, mesmo que tenha um médico que tenha duas garagens embaixo, é um para o médico, um para o outro, e as pessoas que vão, aonde elas vão estacionar? Onde elas vão ficar? Então, é isso que nós gostaríamos de defender, não egoisticamente, mas, é um local maravilhoso que precisa ser preservado. chácara urbana já acabou, ali embaixo, perto do tênis clube, também, que, não me lembro mais do bairro, acabou, quase todos os bairros, inclusive, Daniela falou que o próprio bairro dela também acabou. Então, a gente está contando, estou muito contente de ter esse projeto, estamos lutando por ele há muitos anos, nós temos muito mais de 90% dos moradores que estão, deve ter, assim, uma outra pessoa que está comprando, já pensando, porque muita gente fala, aqui ninguém vai segurar, vai se transformar em comercial, não dá para segurar, como não dá para segurar? Se é desejo de todos os moradores que aquilo se preserve, por que não vai? Agora, tem gente de má fé comprando para depois se transformar, e pode ver, a maioria, e eu fui surpreendida, o Wiener quer construir um prédio ali de seis andares, na João Batista, Figueiredo, ali é bairro residencial, zona 1, como que ele vai construir um prédio de seis andares ali? Então, não só o Golden Office que vai invadir o nosso terreno, mas aquele prédio embaixo, que por sinal está parado, lá na 9 de julho, eu já vi que eles estavam fazendo para sair a garagem para João Canela, a João Canela, ela ameaçou aquela aquele entorno ali é frágil. Outro dia mesmo, teve que se fazer uma forte base de sustentação ali que a João Canela estava descendo. Agora, como que pode o impacto de um prédio daquele tamanho soltar a garagem para João Canela e subir pelo Jardim Brasil? Então, o nosso projeto é esse, somos muitos moradores antigos, como eu, que nós queremos ter o direito de morar em tranquilidade. Nós somos, não queremos ir morar lá e vir fazer trânsito na cidade, nós estamos ali, vamos a pé para as coisas. Então, nós não poluímos tanto assim. Então, gostamos muito da sua iniciativa e tem todo o nosso apoio e o que a gente puder, nós vamos tentar. Vamos morrer brigando por a nossa ideia. Aliás, nós só tivemos aqui há muitos anos atrás, quando era outro, e ele, quem era o Val, que tentou fazer que fosse comercial, mas quando ele viu o pessoal do bairro falando com ele, ele falou, vocês podem ficar sossegados, nunca mais apresentarei esse projeto. E nós achávamos que iria ser cumprida essa palavra. Muito obrigada a todos. O senhor Antônio Zéber Filho, depois é o Carlos Eduardo Quadrati. Boa noite, vereador Paulo Sérgio, Boa noite aos vereadores, público que nos ouve, que nos assiste. Vereador, eu não poderia me ausentar em sua audiência. O senhor sempre tem nos ajudado e esse seu projeto, eu tenho dois pontos de vista. O primeiro, não é muito positivo, porque ele está fechando bairros e o senhor falou em bairros, Jardim Ana Maria, Jardim Brasil, Quinta das Videiras, é uma, um grupo de pessoas que tem todo o direito à segurança. A mesma segurança que Vila Esperança, Jardim do Lago, São Sebastião, Santa Gertrude, dizem, é impossível cercar Jardim do Lago, é impossível cercar Vila Esperança. Então, essa segurança, fechando as ruas dos bairros, ou fechando até os bairros inteiros, vai ser para poucas pessoas, poucos bairros. Essa mesma segurança que todos têm direito, lá nós vamos ficar sem segurança. Então, esse seu projeto seria bom também que desse segurança aos bairros lá da periferia. Mas eu não poderia de forma alguma, vereador, ser contra o seu projeto. Se eu for contra o seu projeto, eu vou, daqui a alguns dias eu voltarei aqui e vou me contradizer. Eu sou a favor do seu projeto, porque se o poder público, todas as esferas, municipal, estadual, federal, não consegue dar a segurança que o cidadão precisa e merece, é lógico que nós precisamos, nós mesmos, os munícipes, os senhores, vereadores, procurar essas alternativas. E a alternativa está sendo essa. Aqui se fala de fechar bairros. Há 40 anos atrás já tinha bairros fechados em Jundiaí e bairros nobres. Depois, com o tempo, alguns outros bairros, outras ruas foram sendo fechadas. Chegou a onda dos condomínios. Muitos condomínios em Jundiaí dão uma sensação de segurança. Dá uma sensação, não, dá uma segurança um pouco mais. Então, sou favorável a seu projeto. O senhor fechando ou o município fechando as ruas, fechando os bairros, não vai proibir o direito de ir e vir. Só que nós pedimos também que essa mesma segurança que esses senhores, cidadãos, que terão as ruas fechadas, eu não me importo de chegar numa cancela, parar o carro ou parar a pé e me identificar. Acho que o cidadão de bem não precisa temer por isso daí, de se identificar para ninguém. Acho que o cidadão de bem simplesmente se identifica, ele exerce o seu direito de ir e vir e exerce com segurança. E seria bom que, sendo o senhor um agente da segurança já há muito tempo, também olhasse para aquele lado do Jardim do Lago, Vila São Sebastião, Vila Esperança, para mim fica até difícil falar em biqueira, falar em ponto de tráfego de drogas, para o senhor é fácil, o senhor não vai ser perseguido, pode estar certo. Eu, como munícipe, se eu falar alguma coisa eu serei perseguido. Na rua, em que eu moro, não tem nem condições da gente sequer pensar em fechar as ruas, porque num raio da minha casa, num raio de 80 metros, nós temos duas creches, uma escola, uma igreja e a construção de um parque, o parque do Jardim do Lago que está sendo construído. Lá, o muito que nós conseguimos há 8, 10 anos atrás foi fazer um abaixo-assinado e tornar a rua de mão única. Nos deu segurança, sim, mas em termos de trânsito, não deu segurança em termos de bandidagem que roda por lá. Então, eu disse que eu, se eu for contra, vou me contradizer daqui a alguns dias, o senhor, com esse seu projeto, vai beneficiar o número pequeno de pessoas, pequeno diante da grandeza que é a Jundiaí, pequeno da grandeza que o cidadão de Jundiaí, mas, já que o poder público não pode fazer isso, faça e dê segurança para quantas pessoas for possível dar segurança. E eu gostaria que o pastor de Irley, eu já me enganei outro dia, eu fui procurar o pastor de Irley, não, o pastor Roberto Conde, e entrei no escritório do senhor. Hoje foi a mesma coisa, que gostaria de conversar com, só fazer uma cobrança para o pastor Roberto Conde, sobre o projeto que ele está engavetado. Vereador, o senhor precisa tirar esse projeto da gaveta, que nós estamos ansiosos por ele. O senhor já adiou algumas vezes. se não for possível apresentá-lo da forma como está, faça algumas modificações nele, se for preciso, vamos conversar com o executivo, ou faça uma audiência pública como o doutor Paulo Sérgio fez. Aí todos nós vamos poder dar a nossa opinião favorável ou contra, mas eu sou favorável ao seu projeto, doutor Paulo Sérgio, porque está dando segurança essas pessoas e não está cerceando o direito de ninguém de ir e vir. Obrigado. Depois, o senhor Carlos Eduardo Quadrati, conhecido como Cadu Quadrati, Marcelo Felício Lomônaco. Dr. Paulo Sérgio, boa noite, gostaria de cumprimentá-lo na sua pessoa, cumprimentar os demais vereadores e autoridades aqui presentes, cumprimentar os senhores aqui da plenária e creio que faz necessário me apresentar, eu sou advogado, atuo no segmento de direito imobiliário condominial há mais de 10 anos, representando inclusive associações de moradores. O nosso objetivo aqui, doutor Paulo... Segundinho, doutor, só avisar que estão encerradas as inscrições, já passou o prazo regulamentar, desculpa. O nosso objetivo aqui, doutor Paulo, não é ser contra nem a favor. Se eu pensar pela minha profissão, eu deveria ser a favor, porque esse tipo de legislação vai aumentar o nosso mercado de trabalho. A nossa preocupação aqui é quanto à efetividade e à legalidade dessas normas. Quem aqui acompanha jornais de circulação nacional pode ver duas notícias essa semana veiculadas em TV, Folha e Estadão. A primeira foi que a Prefeitura de São Paulo está tendo que notificar todas as ruas sem saída que foram fechadas para que sejam abertas, pois devido a uma ação do Ministério Público, aquela lei foi entendida, doutor Paulo, como inconstitucional. E o inconstitucional aqui não é a Constituição Federal. é uma leizinha que às vezes a gente esquece. Chama-se a Constituição Bandeirante, a Constituição do Estado de São Paulo. E a Constituição do Estado de São Paulo diz lá no seu artigo 47 que é competência do Executivo propor ações dessa natureza e não do Legislativo. Portanto, houve uma falha aí na origem da norma que está ocasionando este problema em São Paulo onde todo mundo está tendo que abrir novamente as ruas que foram fechadas. A gente trouxe aqui um trecho do entendimento que não é o meu, é o do Tribunal de Justiça de São Paulo que é Ora, do chefe do Executivo é a prerrogativa de administrar a cidade. artigo 47 inciso 14 da Constituição Paulista o que compreende disciplinar o sistema viário. Não pode o Legislativo portanto por sua iniciativa editar lei que discipline o fechamento de determinada via a circulação de veículos impõe ali especial destinação ou altere o sentido de seu fluxo de trânsito. Portanto, é decisão já do Tribunal de Justiça de São Paulo que não é competência do Legislativo leis dessa natureza. Uma coisa para se ponderar. Uma outra decisão do Tribunal de Justiça que é muito atacada por nós lá no escritório mas já é pacífica é sobre a contribuição associativa. Se a gente vai fechar essas ruas a gente vai ter que ter um porteiro lá. Quem é que vai pagar esse porteiro? Não é? Olha o que entende o Tribunal de Justiça e já é ponto pacífico. Isso agora o Superior Tribunal de Justiça não é nem o Paulista já estamos em Brasília. As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo. Portanto nós temos aqui no projeto de lei obrigação de 50% de aceite para que seja fechado. Entendam que os outros 50% não estarão obrigados a contribuir para qualquer despesa desse fechamento. E mais, quando esses imóveis forem vendidos se o novo morador não quiser se associar ele não estará obrigado a contribuir para esse fechamento. Então são pontos que a gente tem que colocar. O Ministério Público que foi quem entrou com essa ação em São Paulo tem uma posição muito forte contra esses fechamentos. Então acho que seria interessante a gente ouvir também o nosso Ministério Público aqui em Jundiaí qual a opinião a respeito. Porque provavelmente vai repercutir lá. Foi convidado. aí dois pontos da lei doutor Paulo gostaria de ponderar o acesso de pedestres ou condutores de veículos não residentes na área fechada é garantido mediante simples identificação ou cadastramento vedado qualquer restrição a esse acesso. Eu não posso restringir. E se a pessoa não quiser se identificar? Como é que vai ficar? A lei não diz. A gente precisa pensar nisso. senão ela perde a eficácia. Outra coisa o pedido para o fechamento tem que ser subscrito por 50%. Doutor Paulo já disse concordo com ele eu acho que esse número é baixo deveria ser um pouco maior. Por último doutor prova constitucional legal da entidade representativa ou seja a associação de moradores então me parece aqui que vai ter que ser constituída uma associação de moradores que vai assumir a responsabilidade dessas despesas do fechamento e essas despesas serão bancadas pelos associados como dissemos nem todo mundo será obrigado a se associar essa é uma luta que nós temos dia a dia lá no escritório para cobrar os inadimplentes das associações então doutor estamos à sua disposição para qualquer coisa que possamos auxiliá-lo e queríamos só pontuar essas questões obrigado doutor Cadu Quadrat Marcelo Lomônaco o próximo é o Lucas Marques Luz Varg doutor Paulo Sérgio Martins eminente presidente desta audiência pública senhores vereadores senhores cidadãos boa noite a todos eu sou Marcelo Lomônaco venho aqui como munícipe na qualidade de morador da Quinta da Boa Vista é um bairro que fica no alto do Jardim Novo Mundo vizinho de outros bairros que tem uma situação assemelhada de um certo cerceamento no ir e vir mesmo por carro não somente a pé diz respeito aos moradores das Quintas das Videiras Quinta do Lago e Világio das Flores no mínimo falando da ordem de quatrocentas a quinhentas famílias de antemão eu quero ressaltar eu reconheço a extrema boa fé a extrema boa vontade do vereador nesse projeto porque ele está preocupado com algo eminentemente importante isso não há dúvida alguma quanto a isso e respeito por demais todas as pessoas que tem essa mesma convicção acerca da segurança isso é fundamental acerca de qualidade de vida que se reflete não apenas aos moradores do local mas em seu entorno todo não há dúvida alguma a questão é que em casos determinados me parece que é razoável pensar nisso em casos determinados é absolutamente inviável e o projeto de lei ele não está neste momento ainda claro que é uma audiência pública justamente para discussão para aperfeiçoamento dele ele não está neste momento contemplando essa situação faço também uma observação aqui que já houve desde 2001 os moradores da quinta da Boa Vista já de certa forma tem uma questão sobre isso com os moradores do novo mundo formou-se ali uma pequena rixa facilmente superável não tenho dúvida quanto a isso porque todas as pessoas podem dialogar sem problema algum nessa ocasião em 2001 foi ajuizado uma ação provocada do Ministério Público que através do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo acionou o Tribunal de Justiça diretamente e no qual foi exarado um acórdão que eu vou ler apenas alguns pequenos trechos só para ciência de todos apesar da existência da lei complementar número 102 e 94 que converteu o loteamento do Jardim Novo Mundo da modalidade de aberto em fechado e dessas leis ser inconstitucional à luz do que decidiu o venerável acórdão proferido nos autos da Dental para o caso concreto isso é absolutamente irrelevante e isso porque na prática analisando a situação real do loteamento do Jardim Novo Mundo não se trata de loteamento fechado pela ausência do requisito fundamental exposto acima qual seja a exclusividade da utilização da área comum pelos condôminos não há não deveria haver pelo menos entretanto essa mesma lei que já foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça Bandeirante ela ainda está lá em plaquinhas no Jardim Novo Mundo senhor vereador plaquinhas dizendo que esse loteamento é fechado ali mantém-se guaritas cancelas ali mantém-se ao arrepio da lei da mais mais mínima mínimo bom senso há muro fechando calçada impedindo pessoas pedestres de caminharem pela calçada se quer caminhar tem que entrar na rua onde passam os carros tem que pedir licença para abrir a cancela e passar isso é um absurdo que está acontecendo hoje ainda em 2015 apesar de uma ação movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo julgada inconstitucional face da lei perdão face da constituição do Estado de São Paulo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dizer que é inconstitucional essa situação esses exemplos práticos da realidade que enfrentamos é que nos levam o senhor vereador Paulo Sérgio Martins a ter um certo receio desse tipo de projeto de lei ainda que o senhor já tenha garantido com a sua palavra aliás me permita aqui eu recebi elogios da sua pessoa na qualidade de delegado de polícia recentemente essa semana justamente falando da qualidade da sua palavra ela é bastante forte e sempre preservada apesar disso temos aqui não atoa temos aqui um número bastante razoável de moradores temos essa dificuldade em acreditar em confiar que não na sua palavra mas no conjunto do que vai acontecer porque não basta apenas um vereador ter essa boa vontade há um conjunto enorme inclusive do prefeito futuramente acerca da da segurança pública importante também destacar o prefeito Pedro Bigardi está convocando está convidando todos os munícipes para amanhã na Ciesp a partir das 19 horas participarem da audiência pública de lançamento do plano municipal de segurança pública fundamental para o município e aí atendendo também uma visão urbanística que já foi defendida aqui vale a pena a gente ressaltar que qualquer me parece qualquer alteração que se pretenda fazer em vias públicas ainda que com o escopo da segurança ela não pode se afastar de forma alguma do escopo urbanístico não podemos nos dissociar do plano diretor não podemos nos dissociar de outros planos de abastecimento e de trato de resíduos sólidos por exemplo que estão hoje em discussão no município de Jundiaí talvez esse projeto de lei vale a pena ele ser acomodado a sua intenção vale a pena ser acomodada no âmbito de todos esses demais projetos que estão em andamento hoje mais uma vez eu parabenizo o vereador pela iniciativa de trazer a discussão essa proposta certamente é defendida por alguns não é defendida por outros entendemos que deve haver um aprimoramento entendemos que acima de tudo deve haver respeito integral a lei inclusive as decisões já passadas do tribunal de justiça o que não vem ocorrendo a sua ideia por exemplo de unir esforços de vários bairros um bem comum acho fundamental conto com sua ajuda inclusive para isso para podermos tentar abrir um diálogo com pessoas que ainda se mantêm um pouco reticentes é importante notar também que esse projeto de lei ele não deixa muito claro um ponto específico já faço uma pequena crítica que diz de fechar ruas sem saídas ou vialas sem saídas ótimo isso poderia ser discutido porque quando fala em fechar um bairro automaticamente você está fechando todas as ruas daquele bairro e não importa se estamos falando de ruas vias locais vias coletoras vias arteriais o que pode desandar para um escalabro completo há locais em que isso pode ser razoável volto a dizer e há locais que é absolutamente inviável a Alameda João Benassi que é a Alameda que dá tráfego para quatro bairros para cerca de 400 e 500 famílias ela é uma dessas vias justamente que não tem absoluta condição de pensar em ser fechada e que hoje está nessa situação de ter um acesso controlado estão alterando lá não sei se tem autorização para isso mas estão alterando nesse momento as cancelas as guaritas na portaria de baixo na portaria de cima não há nenhum movimento ainda mas falta apenas seis metros onde passa um carro de cada vez cinco metros que é um serviço de bloco que se faz em duas horas ali e se extingue uma situação que vai prejudicar muitas famílias mesmo então mais uma vez vereador peço a gentileza sua atenção para esse ponto específico obrigado boa noite a todos o próximo é o Luiz Antônio Pellegrini Bandini boa noite senhor presidente senhores vereadores público presente fica um pouco difícil falar depois do professor Marcelo mas vou tentar eu sou completamente favorável a esse projeto eu acho que ele pode ser melhorado essas questões técnicas de como ficaria o fechamento de ruas seria todas as ruas seria uma autorizado fechamento de uma de uma avenida etc são questões de aplicação prática do projeto o projeto ele dá diretrizes na minha opinião na minha opinião aplicáveis a planejamento urbano gerais submete o fechamento do bairro a aprovação da maioria da população e a critério da administração ou seja as pessoas interessadas que sabem que vão ter que ratear esse custo entram com requerimento para a administração e a prefeitura vai analisar se existe de fato viabilidade nesse projeto eu fiquei preocupado apenas com a questão de o fechamento de um bairro existia a possibilidade de de prejudicar o acesso a outros bairros que acontece no caso do do jardim novo mundo dos bairros atrás do jardim novo mundo jardim novo mundo isso e então eu estou fazendo uma sugestão de emenda ao vereador Paulo Sérgio baseado no artigo 1285 do código civil que fala de passagem forçada quando um terreno não tem acesso a via pública o proprietário do terreno que tem acesso a via pública é obrigado a fornecer uma rota de acesso a esse terreno que não tem acesso no caso do novo mundo isso se aplicaria os moradores do novo mundo se interessados de fato em fechar requerendo a administração e atendendo aos critérios práticos que os técnicos da prefeitura ofertarem eles seriam obrigados a deixar uma rota de passagem dentro do bairro com uma cancela em cada entrada e saída não entendo que vá prejudicar o direito de ir e vir porque eles não proíbem a passagem o que a lei garante é o direito dos moradores de exigir a identificação de quem está entrando e você sabendo quem entra e sai de um bairro é muito mais fácil da polícia trabalhar para proporcionar mais segurança para a gente não é uma lei que vai se aplicar a todos os bairros na cidade a gente sabe que não tem como mas aos bairros que isso for aplicado eu acredito que vai reduzir a criminalidade como aconteceu no Jardim Ana Maria que foi um caso de sucesso encampado por essa câmara há alguns anos atrás e que eu também não tenho mais notícias de problemas com criminalidade no bairro muito obrigado senhor Bandini próximo Amor e Camori boa noite a todos como presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor na reunião de ontem ordinária que nós tivemos foi tratado este assunto com bastante empenho pelos conselheiros do Plano Diretor vou me ater aqui a justificativa do vereador Paulo Sérgio a presente lei visa conferir a sociedade jundiaense mais um mecanismo de segurança cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao ensejo de analisar a lei 3.159 de 2011 do município de Mairipora a questão de segurança pública ela faz parte do Plano Diretor Estratégico Plano Diretor eu tenho obrigado vereador Plano Diretor ele é uma lei maior que o município tem sobre a estratégia que vai ter que ser aplicada na administração da cidade e também nas questões ligadas ao uso e ocupação do solo as pessoas que me antecederam aqui foram muito felizes nas suas falas uns com mais dificuldade de explanação outros menos porém nós temos que lembrar sempre o seguinte o Plano Diretor ele está vinculado ele faz parte na parte descendente da legislação brasileira Constituição Federal Constituição Estadual lei orgânica do município e todas as leis correlatas com relação ao uso e ocupação do solo ela é é aí que você tem um conselho e um plano diretor Plano Diretor sem conselho ele por si já é falho então o Plano Diretor nesse conselho que é feito por membros da sociedade tanto do poder público como da sociedade organizada então ela é tripartite o Plano Diretor e Jundiaí sempre foi uma cidade planejada apesar de nós termos muitas dificuldades urbanas ela sempre foi uma cidade planejada infelizmente infelizmente foi citado aqui o problema do fragelo das drogas enquanto o fragelo das drogas estava sob domínio de pessoas de poder aquisitivo alto pouco nos interessava quando isto foi disseminado para toda a sociedade droga lícita e ilícita se transformou em um fragelo e mostrou o quão miserável é a raça humana sobre a terra o outro fragelo que nós temos é o fragelo do tráfico de influência que é o fragelo da corrupção quando é dito que um prédio foi nasceu para ser de habitação residencial e transformou em comercial aí você começa a pegar toda a legislação com relação ao plano diretor você rasga tudo manda quem pode obedece quem tem juízo e outra coisa que é muito mais séria muito mais séria muito mesmo né que é a questão do da disfunção do estado que é o que foi falado aqui isso é muito grave para nós é um grave fragelo então o Lomônaco colocou e o conselho do plano diretor na reunião que criou a gestão do plano diretor que nesse mesmo horário está acontecendo na escola da administração pública né ali na rua a rua princesa isabel então o conselho gestor está formado para discutir realmente o novo plano diretor participativo o velhador malerba apresentou uma modificação legal para que uma ordenação jurídica fosse feita com relação ao plano plurianual a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento do município são coisas enfadonhas coisas que cansam a gente coisas que nos deixam assim realmente não quero participar disso tem gente para isso todas toda vez que nós fazemos isto nós criamos a possibilidade da seguinte frase nós delegamos para terceiros resolverem nossos problemas para os amigos tudo para os inimigos a lei então essa disfunção cria um problema sério então a ideia eu vou passar a vocês como engenheiro que sou e todos aqui que participaram do ensino geral da cultura geral na área da matemática sabem que é ponto reta plano e espaço casa rua aglomerado de ruas bairro vila aglomerado de vilas bairro e a cidade então para que nós possamos viver nessa cidade nós temos que participar é isso que eu estou assistindo hoje então eu sinto orgulho de Jundiaí e sinto orgulho de poder estar aqui na Câmara Municipal discutindo isto que é uma coisa até meio entre aspas nova na nossa sociedade então aceito a opinião do vereador com relação à legislação com relação à segurança pública mas a segurança pública tem que ser feita por todos nós no dia a dia não só poder de polícia não se nós precisarmos andar com uma polícia um policial ou uma pessoa que tenha poder de polícia junto com a gente no dia a dia é porque nós estamos realmente em uma sociedade falida se nós precisamos ter um promotor público uma pessoa para dizer para nós que nós temos que viver da judicialização das coisas doutor Nalini apresentou para nós uma pequena conta no estado de São Paulo 8 bilhões 400 milhões custou em 2014 o judiciário do estado de São Paulo e ainda é falho é muito dinheiro então nos atentando e ficando fixados na questão da da lei em si com relação ao plano diretor participemos da discussão do plano diretor a legislação em si ela pode vir ela pode vingar como foi citado aqui caberá ao ao executivo a definir essas ruas então prestem atenção plano diretor é um direito do cidadão participe disto através dessas mesmas associações que vão ser criadas essas mesmas associações tem que participar do plano diretor tá boa noite boa noite a todos e muito obrigado Mônica Mori o próximo é o Fábio Carvalho Macedo presidente do Jardim do Sábio Jardim Samambaia boa noite a todos eu estou representando a comissão do Jardim da Fonte Jardim da Fonte tá aqui obrigada aqui representado bem representado também aqui na Câmara hoje porque logo que o senhor abriu falou do nosso problema da da Ponte São João né e o Jardim da Fonte faz parte da Ponte São João eu sou moradora lá há 23 anos tem gente que mora há 30 e nós nunca passamos pelo que nós estamos passando de 3 anos pra cá sempre foi um bairro tranquilo aberto calmo nossas crianças podiam brincar na rua sem problema algum de 3 anos para cá eu não tenho coragem de andar a pé com os meus cachorros na rua não dá há 3 anos atrás nós começamos a sofrer ondas de assalto de todo nível de todo tipo pessoas chegando com metralhadoras 7, 8 pessoas para entrar na casa do cidadão isso não é justo isso está errado nós pagamos impostos impostos altos lá é um bairro residencial e falta segurança começamos a nos unir formamos de novo a nossa comissão de bairro e estamos num esforço muito grande e já estamos colhendo frutos disso nós estamos há 4 meses né João sem ocorrência sendo que no final do ano de 2012 entre o natal e o primeiro de ano nós tivemos 14 ocorrências em 2 9 né desculpa 9 ocorrências em 14 dias casas que foram assaltadas 3 vezes e não eram assaltos pequenos criança filho de morador com arma apontada na cabeça criança do bairro sendo achacada sendo jogada de cima do escadão porque eles queriam entrar na casa da pessoa com o filho ali de refém então hoje nós estamos aqui representando a ponte São João ali o bairro do Jardim da Fonte e agradecendo essa iniciativa porque existe o ideal e existe o real o ideal seria realmente que ninguém precisasse viver aqui no Brasil cercado por muro cerca elétrica portão eletrônico ou segurança particular isso seria o ideal mas o real não é esse o nosso nós não estamos no Japão nós não estamos na Suécia nós não estamos na França nós estamos no Brasil e aqui infelizmente nós pagamos todo o pato porque o imposto é pago por nós mas nós não temos retorno disso eu acho que eu não estou errada eu acho que eu não estou errada então quando a gente vê uma iniciativa desse exato sabe exato existe na nossa Constituição uma parte que eu não vou saber se eu estou falando direito vocês me corrijam por favor mas a segurança é dever do Estado obrigação obrigação do governo do governo né e de todos nós então a nossa parte enquanto cidadãos nós estamos fazendo nós estamos fazendo reuniões periódicas conversando saindo de casa em casa conversando o trabalho lá está sendo de formiguinha dividido por ruas nós temos tutores nós fizemos grupos de WhatsApp então se alguém sair já avisa o vizinho olha estou saindo fica de olho na minha casa os guardinhas da rua estão estão conosco trabalham com a gente são nossos olhos enquanto nós não estamos lá então essa sua iniciativa vereador vem em boa hora e eu volto a falar o ideal seria que nós não precisássemos disso mas o real não é esse ok muito obrigada pela oportunidade Fábio de Carvalho de Macedo Fábio de Carvalho de Macedo próximo é a Paula de Castro Siqueira representante da IAB do IAB boa noite a todos meu nome é Fábio de Carvalho Macedo eu sou presidente da Sociedade de Amigos de Bairro do Samambaia e é um prazer conhecer o senhor vereador doutor Paulo Sérgio e nós realmente lá do Jardim Samambaia nós trabalhamos já há muitos anos com essa ideia de fecharmos o nosso bairro quando eu me refiro ao Samambaia eu me refiro particularmente a parte de cima o nosso bairro ele é dividido naturalmente dividido pela avenida Adilson Rodrigues e aliás existe uma lei ainda válida do vereador Julião que possibilitou o fechamento do nosso bairro essa lei ela realmente existe meu Deus obrigado e eu realmente gostaria assim foi realmente um prazer muito grande ter recebido esse papel nós realmente apoiamos essa sua iniciativa e eu gostaria para essas pessoas que defendem obviamente nós estamos numa democracia as opiniões são válidas porém eu gostaria de citar uma frase que eu ouvi depois do 11 de setembro uma frase que eu achei muito interessante antes dessa data certas pessoas achavam que a liberdade era mais importante que a segurança depois dessa data as pessoas mudaram e passaram a achar a segurança mais importante do que a liberdade porque sem a segurança não existe a liberdade eu gostaria de dizer também que eu morei dois anos na cidade de Stuttgart na Alemanha e que muitas vezes a gente fala que é só o Brasil que é assim só o Brasil que é assado pois na cidade de Stuttgart existem bairros onde só é permitido a entrada dos moradores se o carro se entrar algum carro que não seja de morador ele vai ser duramente multado então não é somente no Brasil que nós temos que tomar esses cuidados que nós estamos aqui tomando nesse tipo de iniciativa então nós apoiamos essa iniciativa gostaríamos de conversar com o senhor porque o nosso bairro ele tem uma particularidade que é a questão do trânsito então nós já tivemos a oportunidade de conversar com o ex-prefeito Miguel Haddad e com outras pessoas e também fomos na atual administração conversar com o secretário de transportes e nós temos ali um problema crítico que é a descida do cemitério dos IPs da avenida Osmundo Pelegrini quando as pessoas veem o trânsito problemático eles desviam pela rua Emílio Mazola onde foi feito uma obra ali que chama Traffic Calming que são aquelas lombadinhas que ajudou bastante são aquelas rotatórias que ajudou bastante porém o nosso bairro ele continua ainda sendo passagem essa capilaridade ela resolve o problema do trânsito só que cria um problema para nós que é a nossa segurança e também fazendo as palavras aí da última pessoa que veio falar aqui nós também tivemos assaltos horríveis no nosso bairro e graças a um esforço muito grande de todos os moradores que nós temos lá a nossa segurança temos a guarita que foi construída por nós por câmeras que eu tenho agora mesmo estava vendo no celular a câmera que eu posso ver a minha casa graças a todo esse esforço nós temos minimizado os assaltos porém a criminalidade ela continua aumentando então nós realmente gostaríamos que o nosso bairro fosse olhado com carinho já foram vistas várias possibilidades uma que é um projeto de ter um túnel que passa por baixo da Anhanguera na continuidade da Osmundo Pelegrini outro que é o viaduto que tem que sair lá da rodoviária e na época na primeira gestão do prefeito Miguel Haddad foi dito que quando fosse resolvido o problema do trevo de tu o nosso bairro poderia ser não totalmente fechado mas sim restringido a entrada e a saída semelhante ao que é o novo mundo e tudo mais então assim nós realmente gostaríamos de nos reunir com o senhor com a sua equipe para estudar a solução que pode ser dada para que a gente possa realmente encontrar uma solução para o nosso bairro e eu assim peço perdão aos meus amigos as pessoas que tanto defendem um lugar sem muro sem nenhum tipo de segurança como se nós realmente vivêssemos na Suíça mas infelizmente a nossa realidade é essa e graças ao muro que existe no novo mundo é que o meu filho que hoje tem 12 anos mas quando ele tinha 3, 4, 5 anos ele podia brincar com segurança ali no novo mundo graças a esse muro graças a essa cancela que tem lá eu saio do meu do bairro do Samambaia ando na na Dilson Rodrigues e vou caminhar com segurança no novo mundo e infelizmente essa é a realidade que nós temos hoje não 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 podemos mudar de uma hora para outra a não ser tomando essas ações então eu agradeço muito a sua iniciativa e eu não posso deixar toda vez que eu venho na prefeitura toda vez que eu estou diante dos vereadores eu não posso deixar de fazer um pedido porque a segurança e o trânsito elas estão intimamente ligadas não tem como nós queremos que realmente os bairros sejam fechados se nós não resolvermos a questão do trânsito então Jundiaí tem o privilégio o privilégio de ter uma uma faixa de domínio que atravessa a cidade de Jundiaí e um VLT ali é algo realmente fantástico é um começo para nós darmos grandes soluções para o trânsito da nossa cidade a cidade de Stuttgart ela é um exemplo de trânsito para pessoas do mundo todo pessoas do mundo todo viajam para Stuttgart para ver as soluções deles principalmente por causa da rede de VLT então eu realmente gostaria que os vereadores também olhassem para essa possibilidade é uma solução relativamente barata e de grande efetividade muito obrigado vereador Paula de Castro Siqueira o seguinte é o Marcelo Pilon boa noite vereador Paulo Sérgio boa noite a todos estou aqui representando o IAB o núcleo do aglomerado urbano de Jundiaí e a gente acredita assim nós temos que pensar temos que pensar não a cidade é o nosso maior bem público então vamos imaginar que ela é o nosso maior edifício público e todos nós não as minorias devem ter segurança e a segurança é ela que deve servir a liberdade a liberdade como citado aqui não é balela eu acho que a liberdade é essencial ao ser humano e não ao contrário como arquiteta e urbanista eu defendo aqui reitero que o presidente do conselho do plano diretor falou aqui da gente discutir sim a segurança é um tema de discussão do plano diretor estratégico inclusive já foi mencionado pelo poder público um plano municipal de segurança e mobilidade e todos temos que discutir a cidade como um todo e não isoladamente o tema segurança como está acontecendo aqui então é isso é só reiterar mesmo que essa discussão da cidade ela é ampla a cidade é viva e eu entendo que é uma preocupação lógico que é uma preocupação mas acho que a gente tem que abrir a cabeça e entender que o fechamento de rua não é o único a única forma de trazer segurança aos cidadãos é isso obrigada Marcelo o próximo é o senhor João Luiz Bárbaro o último inscrito depois a gente vai abrir a palavra aos vereadores boa noite a todos eu sou Marcelo pilon sou amigo e apoiador do voto consciente fui convidado para ser agora também do grupo gestor da revisão do plano diretor e sou do coletivo raiz movimento cidadanista quando eu vi essa preposição do do vereador Paulo Sérgio Martins eu fiquei extremamente assustado e um déjà vu na minha cabeça um processo extremamente desgastante que ocorreu em meados de 2002 que eu trouxe aqui até uma linha do tempo que ocorreu na tentativa do fechamento do Jardim Subambaia quer dizer a questão aqui não é discutir 50% mais um é discutir o entorno entendeu e a questão não é segurança pública é um direito de ir e vir é um direito que nós temos aqui mais elementar a gente precisa parar com esse tipo de coisa eu entendi a preposição eu entendo que a gente passa um problema extremamente difícil pela falta da segurança pública mas a gente tem que discutir também que tipo de cidade nós queremos a gente vai se fechar cada dia mais e os problemas viários que já não inferam nessa cidade eu posso aqui discutir um monte de coisa nesse sentido eu estou extremamente triste em relação a isso esse tipo de preposição ocorre desde 2001 com Chico Poço com Julião com Tico entendeu e detalhe o rapaz lá do Jardim Subambaia o TJ declarou aquela lei do Julião ela é inconstitucional e tem uma decisão um acordo do TJ então o que ocorreu aqui rapidamente só para vocês entenderem o que nós passamos ali em 2012 foi aprovado aqui pela Câmara Municipal o projeto inconstitucional do fechamento de Jardim em Samambaia em 2013 teve o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo julgado procedente a inconstitucionalidade dessa lei em 2013 houve um outro acórdão em dezembro de 2013 desativação da linha de ônibus Moisés Malota sem ouvir os moradores do entorno depois disso 2013 protocolado uma denúncia na promotoria de justiça pública de justiça de Jundiaí silêncio da Secretaria de Municipal da época do Haddad e aí vai aí de repente a Prefeitura interdita uma rua no Jardim de Samambaia há mobilização dos moradores impedindo o fechamento da rua eu estava lá eu fiquei no meio da rua eles foram embora entendeu primeira vitória aí foi desbloqueada em 21 de 2004 o Guargue Reio que teve uma decisão final do TJ de São Paulo então é difícil para mim ouvir tudo isso em relação ao projeto do Paulo Sérgio eu li o projeto eu quero falar ele cita ali a cidade de Mariporã vamos lá segundo José Carlos Freitas promotor de justiça de habitação e urbanismo da capital coordenador de centro de apoio operacional da promotoria de justiça de habitação e urbanismo e do Ministério Público do Estado de São Paulo entre aspas ilustrando essa figura no Estado de São Paulo temos os fechamentos de ruas autorizadas pelas prefeituras das cidades de Mariporã e Campinas que além de não terem tido adesão da unanimidade dos moradores e muito menos do entorno geraram intervições do Ministério Público para garantir a tutela dos preceitos constitucionais violados no caso de Mariporã o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucional 11 leis que autorizavam a privatização de ruas e logradouros postos que constratavam com direitos de ir e vir dos demais administrados a DIN 52-27-09 além é claro da questão do 50 mais 1 meu tudo bem 50 mais 1 mais 50 mais 1 do entorno na época fizemos o abaixo-sinado com 500 assinaturas e os guarde-reios lá do Jardim Samambaia foram retirados 500 assinaturas e moradores do entorno do Jardim Samambaia quer dizer me assusta esse tipo de coisa aí ficam discutindo aqui Suíça a gente tem que discutir a ética Ubuntu uma ética africana o viver melhor do ocidente não cabe aqui é o viver bem de todos entendeu é viver bem de todos e é o comum a gente tem que reparar com essa coisa e olhar para uma cidade como um todo vamos discutir política de segurança pública para a cidade de Jundiaí vamos cobrar o nosso governador ok é o nosso governador que a gente tem que cobrar não só vir querendo fechando bairros e ruas eu entendo já fui roubado arma na cabeça da minha mãe entendeu várias vezes graças a polícia militar a polícia civil nada ocorreu mas não dá cara eu sou terminante em relação ao Jardim de Samambaia você foi contraditório em relação a trânsito eles iam fechar a rua professor Emílio Mazola ali é uma rua de fuga do trevo de Jundiaí se tivessem fechado aquilo ali o trevo de Jundiaí hoje simplesmente não andava e eu questionei o Julião na época eu falei meu e se por um acaso um avião cai lá no aeroporto uma tragédia como é fechando essa rua como vai chegar o socorro até lá não vai chegar então a gente tem de parar com isso o pessoal de Quinta das Videiras vocês tem todo o meu apoio porque ali como a gente vai fechar todo aquele centro até o gramadão eu acho extremamente inviável isso vamos discutir política pública de segurança sim mas não para a minoria para a maioria e para a cidade toda só isso o senhor João Luiz boa noite senhores doutor parabéns eu acho que os políticos devem ter uma tomada assim inteligente como a tua não te conheço tá certo quero falar depois mais com você eu acho o seguinte eu com meus 60 anos já vi muito governo trocar dinheiro trocar enfim muita coisa aconteceu nesse país aqui e hoje em dia fico ainda brincando por causa de vírgula o que eu quero dizer é o seguinte Mônica que falou agora há pouco nós moramos no Jardim da Fonte Jardim da Fonte doutor me diz uma coisa doutor Paulo a favela do São Camila é comparada com a favela do Rio então nós moramos exatamente na boca do leão a rua que eu moro chama-se Hermenegildo Martinelli o Hermenegildo Martinelli é o top de drogas se alguém quiser por exemplo contestar um projeto desse eu deixo a minha casa aberta para uma estadia está certo uma semana se quiser fica lá eu te dou alimentação tu deu tudo até um convite para o baile funk que começa sexta noite na favela regada de cocaína e maconha e outras coisas está certo e ali vai gente de toda espécie está certo então segurança segurança hoje em dia daqui a pouco nós temos que fazer praticamente individualmente e se nós tivermos um cerco um fechamento uma coisa que impeça esse tipo de coisa vai dificultar porque nós sabemos nós moramos da boca da favela e ali não é brincadeira como falou a Mônica ali vem cara com metralhadora e aquelas AR-15 inclusive foi foi inclusive levado ao conhecimento do próprio exército arma de guerra na mão dessa gente não é então medida inteligente você é um político inteligente esse tipo de coisa você está ali na segurança que é o seu profissionalismo com esse esse aspecto no aspecto da câmara no aspecto social então eu vejo isso como uma uma solução veja bem prática porque você vai envolvendo uma série de bairros os caras falam assim então você vai morar num condomínio fechado vai morar num condomínio fechado se quer mil seguranças não é agora tem que partir de cada um de nós que somos dos bairros esse tipo de coisa que nós estamos fazendo tem que se unir um tem que ajudar o outro nós temos que fazer uma colisão uma coisa que vá não é intimidar uma série de coisas com relação ao crime porque hoje em dia é o seguinte quando você vai num jardim da fonte e você tenta querer subir para a favela aí você vai falar assim bom eu prefiro ser um cachorro vivo do que um leão morto porque ali é outro mundo aquilo chama-se submundo e esse homem aqui sabe inclusive com o pessoal dele o que acontece ali eu estou lá há 35 anos eu acho que tem gente que nem tem essa idade aqui 35 anos vira e mexe o que acontece é rota é bop é helicóptero é aquela coisa toda não é agora você vai ficar hein eu vou ficar saindo não é livre isso é como falou todo mundo lógico que a nossa realidade é diferente a nossa realidade vocês têm que entender que o país na realidade ele está ficando podre o Brasil está ficando podre com todo esse tipo de bandalheira que está acontecendo e a gente tem que se cercar infelizmente a minha posição é essa 10 isso ficou muito bom inclusive o jardim da fonte nós estamos cercando o jardim da fonte nós estamos fazendo um serviço lá e que consequentemente esse tipo de coisa vai ajudar bastante a gente eu tenho certeza que é uma pedra bruta mas precisa ser lapidado tudo é assim tudo tem que ter uma sequência para se chegar a um aspecto visionário mas a gente precisa fazer a gente precisa botar a mão na massa assim não adianta todo mundo criticar falar vamos fazer então particularmente eu sou a favor e que o conjunto de bairros se forma a cidade muito obrigado aberta a palavra aos vereadores vereador Márcio depois os inscritos são a Marilena o Paulo Malerba Boa noite a todos todos vereadores todos presentes Marilena já deu um pino para sair por um Paulo primeiramente quero parabenizar por essa atitude de estar convocando aqui uma audiência pública eu acho que a parte do vereador é isso mesmo é trazer a população para discutir os assuntos de cada região de cada bairro principalmente da cidade eu tenho visto aqui várias pessoas favores e várias pessoas contras é importante isso aí quando a gente só vê umas pessoas que é a favor a gente tem que tomar uma atitude a favorável contra também tem que medir o peso de que está certo de que está errado e o que é preciso e necessário para que muda ou que faça algo para mudar o projeto em si é uma medida pelas pessoas que falaram aqui eu acho que o projeto na cidade de Ungaí não ia funcionar sendo projeto mas eu acho que pela comunidade de bairro que tem aqui a convivência entre o bairro as pessoas que moram no bairro eu acho que dá para ser uma indicação de cada bairro ser estudado e ver a necessidade disso que a porcentagem de 50 eu acho que é muito pouco também mas se tivesse uma porcentagem de 90 a 99% seja lá qual for acima do 80 a 90 eu acho que já dá para estudar isso aí e os moradores lutassem por isso agora sem um projeto que vai abrangir a cidade inteira isso aí é impossível e tendo um projeto desse aí qualquer bairro também quer fechar e é por direito já que é um projeto é uma lei então eu parabenizo você novamente a cada pessoa que está aqui que saiu da sua casa que isso é importante que as pessoas venham aqui mesmo parabenizar a cada vereador que está aqui que mais da metade dos vereadores estão aqui hoje e que essas atitudes sejam feitas mesmo que aqui é a casa de lei tem que escutar a população e daqui sai uma coisa uma melhoria para as pessoas eu conheço o Jardim da Fonte eu trabalho no Jardim Tarumã ali há 22 anos eu sei que as pessoas passam lá eu passo lá todos os dias sei que a realidade de vocês não é fácil mesmo só que isso não vem ao projeto o projeto eu acho que vai complicar ter sua atitude aqui ter sua ideia a ideia das pessoas eu acho que depois você conversando com as pessoas aqui criando aí uns grupos de cada bairro se as pessoas realmente querem aquilo eu acho que a indicação é o melhor caminho mas desde já te parabenizo e deixo à disposição no que você precisar da gente estamos juntos Obrigado Vereadora Marilena Boa noite senhores vereadores público aqui presente nós viemos para ouvir o projeto uma audiência chamada antes da tramitação do projeto dentro das comissões da Câmara que terão que opinar naturalmente eu estou presidente da comissão de urbanismo e meio ambiente terei que opinar fazer a minha declaração de 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 apoio aqui ao projeto ou não a comissão de justiça e redação aprovou a tramitação do projeto por isso que ele está aqui mas eu tenho sérias dúvidas do embasamento que foi dado e já vi o jurídico mais cuidadoso em outras oportunidades apontando até ouça órgãos da prefeitura ouça área de planejamento e a coisa não anda assim tão rapidamente o projeto protocolizado aqui dia 4 de fevereiro já estamos em audiência pública e nós estamos em pleno processo de revisão do plano diretor como já foi falado aqui em várias o Lomônaco acho que o Silvio Duarte então foi lembrado aqui que mesmo tendo aqui o embasamento da cidade de Mairi Porã e a constituição paulista define a questão da iniciativa foi do prefeito se houve como tem aqui no projeto uma justificativa de legalidade que foi dado mas a lei foi inconstitucional então deve ter tido algum problema aqui no 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 fundamentar aqui a proposta eu acho temerário acho que a gente tem que fazer a discussão convido os senhores a participar das audiências públicas do plano diretor que vão acontecer até o mês de junho vão acontecer todas as audiências públicas sem contar todas as questões aqui de que implicam operações consorciadas para fechamento de ruas nós temos implicações se nós temos que ditar regras de convivência para a sociedade então nós temos que ter o nosso código de conduta para a sociedade ela tem que valer para todos os bairros eu não posso chegar aqui e falar olha estou fazendo a lei para o Jardim Brasil para o Jardim Novo Mundo para o Jardim Samambaia eu tenho que fazer as leis para todos e isso vai fomentar outras iniciativas então nós teremos o Jardim São Camilo de repente querendo fechar lá as suas entradas e é de direito se conseguir fazer cumprir todos os requisitos mas não vou falar tão grande porque o Jardim São Camilo é grande mas você pega ali Vila Ana tem todas as características para fechar tá e aí aí fecha o Jardim Paulista não vai conversar com o Jardim da Serra que daí nós vamos virar o que mas assim independente da minha visão de cidade que eu acho que o o estatuto da cidade é de 2006 acho que é isso 2001 até 2006 desculpe até 2006 os municípios tiveram que fazer os seus próprios planos Jundiaí tá na frente em 2004 já tinha um plano diretor então nós não podemos deixar uma expectativa na comunidade de que o vereador agora sozinho a gente vai começar a editar norma urbanística sem consequência sem a consequência da discussão com a sociedade mas é uma discussão muito mais ampla que aborda toda a sociedade e não questões normais questões pontuais questão de segurança junto como disse a representante do IAB que eu não sei se está aqui ainda ela é um tema que tem que ser tratado tem que ser tratado fortemente tem que ser requisitado o governo do estado impõe muita responsabilidade para o município o município está pegando vai fazer o seu próprio plano municipal de segurança mas a gente tem a limitação do município para atuar e teremos muitas limitações mas eu queria fazer um comentário aqui que aparentemente não tem a ver com o tema ele não gosta muito do que eu fale mas não tem estou terminando com relação por exemplo a questão de segurança eu estou muito preocupada a gente teve agora a conferência da criança e adolescente defesa de direitos da criança e adolescente e a gente discutiu muito a questão das drogas o enfrentamento todos os os vieses aí para enfrentar a questão mas eu estou vendo que a justiça tem agido de uma forma totalmente equivocada ele virou executivo então ele está resolvendo as coisas por liminar e de repente eu vi e vejo isso o juiz define que uma família que tem as crianças numa situação totalmente em situação de vulnerabilidade e que está sob a tutela do estado está conosco no município em algum abrigo a condição para a criança voltar é ela sair do meio onde ela vive porque lá tem tráfico de droga então senhores a gente vai ter que recomendar que vá para algum desses loteamentos que vão ser fechados nós não estamos encarando o problema o juiz sabe que tem problema de tráfico e o problema é tirar como se os vínculos aí é uma outra questão como se os vínculos que a família tem com aquele meio fossem rompidos porque ela vai para outro endereço então é um exemplo para a gente dizer a questão de segurança tem que ser enfrentada a questão humana tem que ser enfrentada e não é talvez a solução mais simples talvez não seja a ideal e a melhor então vereador não vai ter meu voto no projeto se ele prosperar e eu queria recomendar sabe eu acho que estou aqui para pedir espera o plano diretor acontecer não vamos na contramão o plano diretor está aí vai ter vai propiciar que essa discussão se amplie e Maire Porã quem fez a lei foi o prefeito por isso que se conseguiu eliminar para poder derrubá-la foi isso que eu entendi de tudo que eu pesquisei na legislação e fico mais tranquila e fico mais tranquila em saber que a justiça não está autorizando fechamento de ruas pelo contrário ela está todas as ações que a gente vê é de inconstitucionalidade e aí os portões estão sendo fechados obrigada aqui pela oportunidade obrigada vereadora vereador tico agora só já que foi citado o meu nome eu agradeço quando o PT não volta comigo eu me sinto mais forte feliz e confiante boa noite a todos eu até me sinto muito tranquilo vereador Paulo Sérgio nessa nesse projeto de lei de vossa autoria até porque eu já tive um semelhante e então defendo a sua autoria e votarei favorável obrigado eu queria fazer um assim uma reflexão eu quando era criança eu estou no beirando 50 mais ou menos próximo dia e tinha uma música do Roberto Carlos que eu gostava muito rapaz e eu acreditava naquela música achava bonito uma frase da música até eu trouxe para os senhores aqui eu quero crer na paz do futuro eu quero ter um quintal sem muro quero meu filho pisando firme cantando alto sorrindo livre né então eu tinha aí não tinha nem 10 anos de idade e eu acreditava muito nisso só que tem um outro poeta das vidas de hoje né chama Nelson Rufino até um poeta que faz música para o Zeca Pagodinho e na vida de hoje que nós vivemos que nós somos homens de hoje então ele diz assim só o dono da dor sabe o quanto dói então só quem foi assaltado quem tem seus lares roubados quem tem suas casas roubadas então é duro gente eu não vivo num mundo de poeta e não vivo num mundo também das pessoas que acreditam que vivem em outro país ou que vivem num país que não é o Brasil que não é uma cidade que não seja Jundiaí Paulo Sérgio então eu vivo em Jundiaí essa câmara aqui eu sou vereador de três mandatos nos chegam pessoas de vários bairros nos pedindo então eu sou vereador de Jundiaí e dessa forma Paulo Sérgio que eu fiz um projeto de semelhança ao seu por isso que eu aprovo porque eu acredito nisso infelizmente aí vamos lá seu projeto Paulo Sérgio é polêmico mesmo estamos aqui diante de uma polêmica que nós estamos com um problema muito sério de segurança pública nesse país então nem entendo que o seu projeto Paulo Sérgio seja de fechamento de bairros seja um projeto de segurança pública um problema sério que vivem os nossos lares é um projeto de segurança pública então devia mudar a emenda do seu projeto para um projeto de segurança pública que é o problema que nós estamos vivendo hoje não só em Jundiaí mas no Brasil inteiro aí eu sou do PSDB governador do estado de São Paulo segurança é um dever do estado que bom né que legal que fosse assim que a gente tivesse a sensação de segurança e a segurança de fato em nossos lares aí você tem um presidente também uma presidente Dilma né eu falei do governo do estado que não cumpre com a segurança pública mas falo também de um governo que não se preocupa em nada em fechar as fronteiras em segurar o tráfico de drogas em segurar o armamento que entra em nossos lares nos nossos quintais Paulo Sérgio a droga a maconha ela é plantada aqui no Brasil na sua maioria a cocaína vem da onde Paulo Sérgio é do Brasil a cocaína não gente então ninguém se preocupa com o tráfico com a enxurrada de drogas e de armamento que entra no nosso país mas sobra aqui no nosso quintal viu gente é um problema que está aqui dentro do nosso quintal então gente seria ideal que a gente vivesse em nossos lares sem muro nossos filhos correndo a senhora que falou que ia andar com o cachorrinho andar com o cachorrinho na rua sem problema hoje estão roubando até cachorro né então se você vê estão roubando até cachorro então nós vivemos no país não é no país de faz de conta não senhores nós vivemos uma realidade cruel tá então estamos aqui diante de uma polêmica porque vivemos numa sociedade cruel não é a sociedade do faz de conta que a gente gostaria que fosse desse jeito não é gente eu também gostaria né eu represento aqui na última eleição eu tive 2.500 votos represento pelo menos 2.500 votos represento aqui o meu voto que a gente faz aqui Paulo Sérgio vai pra cidade toda então eu acredito nisso sim e não estou em cima do muro não eu sou favorável e o seu projeto é bom pras pessoas que servem pro projeto né pra sociedade eu diria que pro bairro que o seu projeto for bom ele deve ser acatado sim não sou doutor em lei não conheço de lei né de fazer esse tipo de lei de não sou doutor jurídico mas entendo de população entendo um pouco de população porque a população vem até meu gabinete pedir suas indicações e nós temos que atendê-las então senhores desculpe se eu desagrado alguém que eu sei que eu não vou agradar todo mundo mesmo desculpe se eu desagrado uma camada da sociedade mas eu estou aqui lutando pela camada da sociedade que acredita no que nós estamos falando tá bom doutor Paulo Sérgio sou favorável vereador Paulo Malerma senhor presidente autor do projeto Paulo Sérgio senhores vereadores senhora vereadora público aqui presente boa noite eu sou o último da noite a falar depois o senhor fazer as conclusões finais sobre o projeto eu como presidente da da comissão de infraestrutura e mobilidade urbana vou dar o parecer também a respeito do projeto e hoje estive escrevendo o parecer e esperei a audiência para ouvir mais contribuições pensamentos favoráveis e contrários que contribuem com a nossa com o nosso entendimento sobre o tema eu de antemão sou o contrário a proposta não acho que é viável vou ler um pouco dos argumentos que eu tenho desenvolvido aqui a esse respeito no tocante ao mérito do projeto abordarei aspectos urbanísticos de mobilidade segurança jurídico e cobrança de taxas de condomínios como substância deste parecer sob o ponto de vista urbanístico destacamos que a cidade deve desempenhar um papel integrador dos vários segmentos sociais como prevê o estatuto das cidades aprovado nós temos que prever uma cidade que integre as pessoas e o convívio comunitário e me parece que o projeto nesse sentido ao restringir a circulação com a construção de cancelas de muro ao redor das vilas e bairros desfavorece esta importante função social do espaço público então ela vai na contramão do que prevê a lei maior nesse caso o estatuto das cidades além disto áreas verdes e de equipamento público pela legislação municipal devem estar fora dos muros dos lanciamentos fechados ou como alguns autores tratam falsos condomínios algo que provavelmente será difícil de viabilizar nos espaços já constituídos visto que esses espaços são destinados para atender não só aos moradores mas também o entorno das áreas verdes enfim todos os moradores da cidade quiserem fazer uso de uma área pública concordo com as falas aqui de que é inegável que nós vivemos um problema de violência urbana gravíssimo no Brasil por sinal é incompatível com o país com o nosso tamanho com a nossa importância no cenário mundial na economia é um problema que tem que ser resolvido eu considero que há nesse aspecto um problema sério no estado de São Paulo sim da polícia militar da polícia civil a polícia esclarece apenas 20% dos homicídios é muito pouco e isso reforça a minha visão de que é um problema estrutural a segurança pública não é um problema de colocar a guarita de fechar alguns lugares que vai resolver isso porque também nós temos que olhar a estrutura do estado que não é eficiente para prevenir e tampouco para depois punir os responsáveis e considero também que é um problema do governo federal não podemos tergiversar nesse sentido de que o governo federal tem que assumir também para cima a responsabilidade e um plano nacional de segurança eficiente mas temos que também dizer que no estado de São Paulo nós temos duas forças policiais das maiores em número de efetivo em orçamento e tem que cumprir esse papel e essa questão das fronteiras de se olhar isso é realmente necessário bem como trabalhar com a demanda porque só vem de droga quando tem demanda ninguém vem aqui e põe a droga se ninguém for comprar então a demanda ela surge de diversas situações na sociedade e dentro dos problemas mais apontados pelos especialistas um dos problemas da segurança pública em nosso país é a desigualdade é uma brutal desigualdade social que o Brasil vem reduzindo começou nos anos 90 e se aprofundou nos anos 2000 até hoje a diminuição da desigualdade social mas ainda somos um país muito desigual e por essa razão criamos diversos problemas na área de segurança pública no consumo de drogas famílias desestruturadas falta de educação de qualidade tratamento de saúde e eu vejo por exemplo por que fechar a fronteira por si só não resolve porque nós temos as fronteiras mais vigiadas do mundo só dos Estados Unidos e os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do mundo e não vem só dos Estados Unidos a produção vem da Colômbia vem da Bolívia entra pelos traficantes mexicanos quer dizer não basta por si só ter uma fronteira bem protegida se você não tiver dentro do país políticas públicas efetivas e que de fato como alguém falou aqui nós pagamos muitos impostos como cidadãos e temos um retorno baixo disso a saúde pública não atende ao que nós precisamos a educação não atende a segurança pública nós temos um processo que eu vejo de melhoria disso a partir de 88 com essa consagração dos direitos sociais na constituição vem melhorando mas está muito longe daquilo que nós precisamos então não é negar a questão da segurança pública e da violência mas que não é o único aspecto a resolver e é importante eu considero dar exemplos de outros países tanto para o bem quanto para o mal porque eu ouvi alguém dizer aqui que não era suíça que temos que viver a realidade mas daí na hora que foi falado o transporte onde ele foi dar o exemplo lá de Stuttgart na Alemanha porque nós temos que pegar as boas referências do mundo nós sabemos que não somos Stuttgart Jundiaí não é Stuttgart sabemos que nós não somos suíça mas nós temos que olhar os bons exemplos que funcionam no mundo e temos que olhar os maus exemplos também para fugirmos desses erros eu vou concluir aqui vereador se o senhor permite só terminar essa leitura aqui outro aspecto que considero importante é a cobrança de serviços de segurança por associação de moradores é preciso esclarecer que essas condições não foram vinculadas na matrícula dos imóveis ou seja os imóveis não foram constituídos com essa concepção não se pode obrigar um morador que não for associado se ele não quiser pagar a taxa inclusive hoje teve decisão do STJ reforçando esse entendimento não se pode obrigar todos a pagar quem não quiser pagar não pagará as taxas e eu também tenho sérias dúvidas com relação a legalidade e a constitucionalidade do tema muito embora nossa consultoria jurídica tenha dado favorável eu considero que vai enfrentar problemas em termos judiciais a proposta aqui como a cidade de Campinas enfrentou o Barão Geraldo para quem conhece teve que retirar várias cancelas foram reabertos os bairros por uma concepção não só urbanística mas também jurídica e cabe ressaltar que Jundiaí encontra-se num processo de revisão do plano diretor atualmente plano diretor que dá as diretrizes de ocupação da cidade de forma de se viver e de se ocupar a cidade e que tem sido feita de forma efetivamente participativa teremos várias audiências públicas na cidade e eu considero que essas diretrizes esse espaço de debate é o mais apropriado para se discutir esse tipo de proposta também porque ao colocarmos ali temos condição de dialogar mais profundamente com a sociedade e trazê-la no âmbito de um plano diretor que orienta o desenvolvimento da cidade que até aqui ao meu ver tem sido desorganizado o desenvolvimento de Jundiaí foi desorganizado nesse sentido e acabou criando essas condições e de fato algumas vias locais de bairros ficaram descaracterizadas ao longo do processo de desenvolvimento desorganizado da cidade é necessário portanto valorizar o miolo dos bairros com elementos urbanísticos e de trânsito como alguém colocou resgatando o propósito das vias locais e de convivência nos bairros então por fim me parece que só poderia se fazer é isso num outro contexto eu acho que tem que olhar a cidade realmente numa abrangência muito maior não vai se resolver o problema a violência de Jundiaí não vai diminuir porque vão fechar alguns bairros o problema continuará aqui temos que atacar e eu sei que não é fácil sei que é um desafio enorme mas também considero que não são com essas medidas que nós vamos resolver a questão e eu recomendo para o senhor vereador por fim que ouça também ou mesmo a casa que ouça os conselhos municipais de meio ambiente do plano diretor bem como a secretaria de transporte e trânsito diante dos motivos expostos eu sou contrário ao projeto muito obrigado só um segundinho não é regimental mas vamos abrir uma sessão para ver se a gente pode resolver mas vamos nós nós vamos o senhor possibilità ou para o terá ou para o terá vale imer Amém. Obrigado. Eu acho que a pergunta está lançada, não é? Questão de ordem, vereador. Só para, eu sou contrário à proposta, moro em rua aberta, ali no bairro do Retiro, e que foi, entraram na minha casa, assaltaram, agora no ano de 2013, roubaram o carro em frente de casa, nem por isso, não é porque eu vivi na pele, que eu sou a favor da proposta. Para mim, isso não é um argumento convincente diante de todos os problemas que a cidade enfrenta. Obrigado, mas ela tem o direito de se expressar, não é? Só um segundinho, se eu abrir, é que vai começar a polarização. Vereador, só para esclarecer, foi falado muito que a matéria é inconstitucional. A matéria é legal, é constitucional, ela é concorrente com o Executivo, deixar bem claro isso, para não ter problema, não é, vereador? Porque da forma que foi falada por algumas pessoas, parece que não cabe a essa casa fazer esse tipo de matéria, e cabe sim. Então, só para deixar claro isso, que a matéria, ela é legal, é constitucional, e cabe a matéria nessa casa. Não é o que os tribunais têm dito, não é, Postico? Ninguém falou sem saber os tribunais... Vamos, vamos, vamos... Os tribunais têm dito de forma inocedente. Estamos fugindo regularmente, e como presidente agora dessa audiência pública, eu peço... Tico, vereador Paulo Malerba, é o seguinte, eu ia falar sobre isso daí. Em primeiro lugar, o que você perguntou? Acho que as Palmas já revelaram que a maioria das pessoas que são contras, vivem no mundo deles, a gente tem que respeitar. Queria agradecer a presença e a fala dos que foram a favor, dos que foram contra. A matéria é legal, ela é constitucional. O que fala o artigo 47, mencionado pelo doutor Cadu Quadrati, 47, inciso 11, da Constituição Estadual, é muito técnico isso aí, eu vou explicar num grosso modo. Ele fala que o governador pode legislar ou não, e não existe proibição de legislação. A matéria, inclusive com o parecer do Tribunal de Justiça, 205.3611, traço 43.2014.8.26.000, disse que esse assunto não é inconstitucional nem ilegal. É do mesmo caso? A matéria concorrente... O senhor quer se manifestar, doutor Fábio? Está bom. Então, na época, doutor, o senhor, se for aprovada essa lei, o senhor entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, e o Tribunal de Justiça julgará, e o Superior também julgará. Tenho aqui, sou legislador já no segundo mandato, não faço leis para captar votos, faço leis que eu acho necessárias. Eu não tinha lembrado do Jardim da Fonte. Lá, quando morava o Feitosa, e eu frequentei aquela época, e eu subi aquele morro, e só quem sobe aquele morro, ou quem mora na base do morro, sabe o problema que se enfrenta lá. Então, vamos deixar de ser Alice, no País das Maravilhas, vamos ficar o pé no chão, e vamos ver a nossa realidade, gente. Certo? Isso já responde a pergunta do Condomínio Santa Rosa. Então, é fácil falar com binóculo de longe. É fácil falar se não sentir os 39 anos que a gente tem nas costas, e ver o que eu já vi nesse mundo e nessa cidade. Falou-se, eu não lembro quem. Ah, para a polícia é fácil conviver, porque é fácil você reagir, etc. Os senhores não têm noção a dificuldade de ser policial hoje em dia. Os senhores não têm noção o que passam nossos filhos e nossos parentes hoje em dia. Por isso que eu penso na segurança dos senhores. Para mim, eu estou armado, eu vi assaltar, posso morrer, posso matar, tomara que nunca aconteça nada, mas eu me garanto. Agora, eu não fiz essa lei para polemizar, para aparecer. Eu fiz essa lei porque quem quiser se enquadrar, se enquadra. Quem não quiser, viva na sua vida, não tem problema. E garanto aqui aos senhores, principalmente aos senhores, se não houver acordo da passagem, e os senhores têm razão pelo Jardim Novo Mundo, tenham certeza, os senhores, que eu mesmo... A lei eu não posso tirar, porque ela abrange, aí eu prejudicaria o Jardim da Fonte, prejudicaria o Jardim Brasil, etc, etc, etc. O Santa Rosa, o loteamento de Santa Rosa. Mas tenham certeza que eu batalharei para que a prefeitura não passe isso daí no tocante aos senhores. Não é justo, e eu vivo numa... E falo aqui com orgulho, eu vivo numa irmandade, na maçonaria, onde se prega o que é justo e o que é perfeito. O que for injusto, não será levado adiante. Se não houver essa possibilidade da junção dos bairros, o que eu acho tecnicamente bom, mas os senhores têm que decidir. Tenham certeza que o bairro não será fechado. Não faço nada aqui para que prejudique alguém. Respeito a opinião dos que falaram contra, respeito a opinião dos que falaram que é inconstitucional, eu tenho plena confiança no nosso jurídico aqui, com embasamento. Sou bacharel em Direito também, formado pela PUC de São Paulo, então a gente tem uma noção técnica do que a gente fala, muito embora nós usemos só a parte criminal e processual penal, mas eu fui a todo dia nas aulas e não sou trouxa aqui para falar bobagem. E confio no jurídico. Então tenho certeza, senhores, se não houver prejuízo, se houver prejuízo principalmente aos senhores, não será feito, os senhores têm a minha palavra. Entendo os que são contra. O UIS está representando o bairro. Campos Elíseos também, favorável a isso. Lá é problemático, lá virou uma rota de passagem, quando as pessoas desviam. Então tem que se pensar, se lá é factível, vamos fazer. Jardim da Fonte é factível, vamos fazer. O de vocês não é factível, nós não vamos fazer. Porque isso depende de uma autorização do Legislativo. E brigarei por questões de justiça. Porque não é justo que uma lei minha passe, certo? Mas que prejudique alguém. Agora, não podemos... Pois não, não é regulamentar, mas para a senhora não falar depois, a gente autoriza. Obrigada. Para as pessoas entenderem. Pois não. Mesmo que vencido no plenário, e se aprove o projeto, a discussão vai para o jurídico da Prefeitura, que certamente, num processo bastante correto, vai analisar e vai apontar em constitucionalidade. A senhora trabalha lá? Não trabalha, mas tenho certeza que isso vai acontecer. Então, eu acho que já estava prevendo. Não, eu estou dizendo uma hipótese, vereador. Agora sim. Ele vai lá, vai fazer a luz da legislação e vai trazer aqui. E esta casa vai ter que ou manter ou derrubar o veto. Nós vamos criar o quê? Como assim? O que nós vamos criar com essa lei? Proteção às pessoas que querem ser protegidas. O que nós vamos criar de prático para as pessoas que estão com essa expectativa? Não estou entendendo, vereadora. Eu gostaria de saber, eu moro na Vila Progresso, sofremos assalto, a mão armada dentro de casa, os problemas de segurança são os mesmos, gente. Não estou... Morar no Jardim da Fonte é outra situação, isso não é argumento. É uma situação que tem que ser vista, não é, vereadora? É só para as pessoas que estão aqui saberem que ainda tem um processo para vencer no plenário. Como todas as leis. E que o senhor vai poder trabalhar para aprovar e que a Prefeitura vai também opinar e vai passar para a Secretaria de Planejamento, para os seus órgãos opinarem, com grande chance do projeto ser vetado. Aí o prefeito é ruim porque vetou. E nós ficamos aqui com a responsabilidade de derrubar o veto para quê? Para quê? Para quê? Para onde nós vamos chegar? Aí a Prefeitura vai aprovação de inconstitucionalidade que de 2001 o projeto de Mariporã ficou 10 anos e hoje estão lá quebrando... O projeto de Mariporã, ele foi considerado legal e constitucional, vereadora. Isso é levantar falsa expectativa na população, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar isso também. E respeitar a opinião dos outros não é com esse sarcasmo que o senhor faz. Nem ao meu partido, porque a minha opinião aqui é de vereadora de terceiro mandato. Eu não admito que o senhor venha com chacota em relação à minha ideologia e ao meu partido. Sim, senhor. Que seja a última vez que o senhor faça isso em público. Eu faço. E não adianta também virar armado para o plenário. Não adianta o quê? Eu tenho medo do senhor quando o senhor entra no plenário armado. Senhor, eu sou policial. Porque o senhor pode se proteger, mas aos outros não. Moram no Jardim da Fonte para você ver como você vai ficar feliz lá. Ah, tem a dó, vereadora. Isso foi fora de propósito isso aí. Senhores, desculpam o entusiasmo da vereadora. Eu ando armado porque eu sou policial. Eu trabalho 24 horas por dia. Não sei se vocês perceberam. Acabei de fazer um flagrante, assinar o flagrante aqui. Nós tiramos mais um indivíduo da rua que, por sinal, no direito de ir e vir, roubou uma senhora de 92 anos e a atingiu com um pedaço de pau. Então, é por isso que eu me protejo. Já venci desse caráter aí. Peço desculpas por mim, até pela minha exacerbação. Mas também não dá para ouvir bobagem aqui. Vamos sair do país da Alice, nos países da Marasvilhas. Vamos pôr o pezinho no chão. Ninguém mora na Suíça aqui. Como o engenheiro João, acho que ele já foi, falou que Stuttgart é um... Mas lá é Stuttgart. Então, nós temos que importar esses modelos para cá. Se nós não temos segurança, nós temos que importar modelos de segurança. Se Maipurã se usa isso em Diadema, em Vinhedo, Valinhos e outros municípios, e é considerado legal... Só dois segundinhos, por favor, que senão você não aguenta. Então, depois a gente conversa pessoalmente. Você já fez claque meia hora, então suas palmas já valeram muita falta. Eu não vou abrir a palavra para ninguém. Seguinte. Não, não tem pergunta. Fechou o plenário. Fechou. Paulo, questão de ordem. Então, eu... É o seguinte. Eu queria agradecer. Não, mas vamos dar por encerrada a presidência de sessão. Não, vereador Tico assuniu a presidência para conduzir o vice-presidente. Eu acho que está virando bagunça e tem pessoas plantadas aqui, a gente não vai admitir isso daí. Então, encerrada a pauta e não havendo mais falas, agradeço a todos pela presença e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada esta audiência pública. Eu vou te deixar. Rosi, Alba. E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri